Meus amigos, eu estou até meio aqui gravando as pressas e, mano, tá uma bagunça porque tem até vídeo meu renderizando e, velho, o negócio aqui tá maluco. Mas, mano, o que que acontece? Uma das coisas que eu andei procurando há muito tempo que é esse negócio chamado Mirage Island apareceu. Caramba, mano, não dá pra ver nada no rolê, velho. Nossa senhora, o negócio aqui é muito doido. Nossa senhora, não dá pra entender nada aqui. Ah, vamos tirar o haki, que eu acho que com o haki pelo menos dá pra ver melhor. Caramba, velho. Pô, não dá pra ver nada. Nunca tinha entrado nessa ilha. Há um tempo atrás eu tava procurando ela. Então, tipo assim, agora eu tô aqui. Eu sei que ela vende umas frutas boladjones lá, que tem um vendedor que vende fruta, que também tem baú aqui que vende fragmento. Eu nunca vim nessa ilha, então, tipo assim, eu tava muito curioso pra saber como que ela é. Até porque, afinal, eu nunca tinha encontrado. Ó, ela tem esses baús aqui, roxo, que eles dropam fragmento pra gente, né, mano? Então, cara, eu jamais esperava, tipo assim, né, encontrar e, tipo, eu vi o pessoal falando ali que tinha ilha. Então, eu vim aqui ver com os meus próprios olhos e entender como é que esse negócio aqui funciona. Mano, ó, tem o... Tem um Arthur aqui, perdido na roça. Mano, assim pertinho parece que é melhor de enxergar. Ou não? Se eu encontrei um baú... Não, ficar indo junto é pior, né, mano? Vai pro seu canto e eu vou pro meu, né? Cara, essa ilha, pra mim, não tem sentido algum. Tipo, é a primeira vez que eu entro nela, então, tipo assim, não dá nem pra mapear, não dá nem pra entender o que tá acontecendo, não dá nem pra saber se tem coisa lá por cima. Tipo, a única coisa que dá pra você fazer é ir pelo chão, assim. Tá, e se eu ficar de dragon? Acho que é melhor, né? Ou não. Não dá pra enxergar nada? Ó, aqui tem coisa aqui por cima? Não, aparentemente não. Caramba, mano. Ô, é um breu infinito o negócio, parça. É, eu acho que é melhor a gente ficar usando o dash mesmo. Ficar voando não é... Não é muito propício não, hein. Caramba, eu só encontrei aquele baú... Eu sei que tem um vendedor aqui, mano. Agora, onde esse Dito Cujo fica? Vou perguntar aqui. Ah, sumiu? Caramba, mano. Que loucura, velho. Eu nunca, tipo... Nunca tinha visto isso. Afinal, é uma da, tipo... É uma... É uma ilha secreta, né? Não é secreta. Tipo, ela é uma das coisas que acontece quando você, tipo, tá usando o... O barco, porque agora no terceiro mundo tem esses eventos e eu sei que tem ali um vendedor que ele mostra, tipo, as frutas que estão, tipo, vendendo, né? Tipo, na verdade, tem um vendedor ali que ele vende umas frutas a mais. Mas ele é tipo um vendedor de fruta avançado, né? Pra quem tá se perguntando, essa ilha, ela se chama Mirage Island, né? Que ela é uma miragem, mais ou menos. E, ó... Sendo mais exato aqui, falando pra vocês, tipo assim... Ela veio no update 17, parte 2, né? E... A ilha da miragem aparecerá. O jogador deve estar navegando no barco e é recomendado não estar perto de nenhuma ilha, né? Porque vocês viram o tamanho do negócio, então pode ser que spawne a qualquer momento. Pois não poderá girar porque não há espaço. Uma Mirage Island desaparecerá em 15 minutos ou se não houver jogador por perto. Ela só pode ser encontrada no terceiro mundo. Então, tipo assim, quando o pessoal falou, mano, o pessoal anda de barco, não fica prestando atenção nessas coisas. Então, às vezes, é uma coisa que passa despercebido pelos olhares de muitos, né? Então, assim... Pra mim também, porque eu estou farmando, tô fazendo outras coisas, então, enfim... É... Outras coisas. A ilha precisa de um lugar, de um espaço pra spawnar entre a Cake Island e... A Cake Land e a Floating Turtle, né? Que é mais ou menos aqui onde a gente tava, né? Se vocês forem pensar nesse espaço aqui, então, tipo, ela é bem grande. A gente precisa daquele espaço. Segurar a... Tipo assim, eles... Recomenda-se ter pelo menos de duas a três pessoas para encontrar o revendedor de frutas à vontade, pois é difícil ver na ilha. Exatamente. Tipo assim, a gente viu ali que é complicado achar o vendedor de frutas e a gente viu que tem 15 minutos. Eu, infelizmente, acabei pegando no final, né? Tipo, não foi uma coisa muito boa. Ali, naquela ilha, você pode encontrar três coisas. Primeiramente, é... Vários baús de fragmento, que no caso eu só achei um, e baús de miragem que atualmente só aparecem nesta ilha. Agora, esses baús de miragem... E o que que seriam esses baús de miragem? Baú miragem. É um baú... Que só aparece na miragem de Island. Que dá de 8 a 9 mil. Caramba! Parece um baú de diamante padrão. Exceto que... As moedas de dentro também... Ah, são de diamantes. Nossa. Não é tão OP, né? Se você for parar pra pensar, até porque o baú de diamante dá de 9 a 12, né? Enfim. E também vem o outro baú, que é o baú roxo, que é o baú de fragmento, né? É... Que ele pode vir de 100 a 200 fragmentos. Interessante. E outra coisa que a gente pode encontrar é o Advanced Blocks Fruit Dealer, né? Que é o vendedor de frutas avançada. É... Ele funciona da mesma forma que o Blocks Fruit Dealer normal, né? Que é o carinha que vende as frutas. Mas tem um estoque separado e muda a cada 2 horas. É... Então, tipo assim, eles basicamente, tipo assim, funcionam do mesmo jeito. Se alguém ficar, tipo, rodando agora e encontrar uma fruta de novo... Encontrar a ilha de novo... Vai funcionar da mesma maneira. Então, tipo assim... É... Se você, vamos supor, dentro do intervalo ali... Encontrar de novo, vai vir as mesmas frutas. É... E esse Advanced Fruit Dealer é um NPC que só aparece na Maria Jade Isley e tem um estoque diferente do que o normal. É... Tá... É... O que que ele dá a mais? Ele... Ele coloca no mínimo 7 frutas, né? É... Pera, eu não entendi isso aqui. Maior chance... Ó, ele... 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 Aparece no mínimo de 7 frutas. Ok. É... Ah, tá, 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 tá. Tá, agora eu entendi. É uma comparação. O avançado, ele tem no mínimo 7 frutas, né? Então, tipo assim... Ele nunca vai ter menos que 7 frutas, ele pode ter mais. O normal, que é o que a gente tá acostumado, ele vem no mínimo sempre com 3, né? Que, tipo, isso é meio ironia. Porque, às vezes, eu acho que só vem uma, né? Ou não. Nunca parei pra pensar nisso. Enfim... É... E... E... E pode incluir Bomb Spike, né? Se vir Bomb Spike é meio ruim, enfim. É... No avançado tem mais chance de vir frutas lendárias. As frutas lendárias são mais de 1 milhão, pra quem não sabe. É... E no regular não tem muita chance, não. Ah, frutas lendárias são as que valem mais que 2 milhões, tá? Correção aí a tempo. Então, tipo assim, começa desde a... Da Rumble, né? Então, a gente tem aí... É... Basicamente... É... Vamos exatamente, ó. Então, começa desde a Rumble, que é a primeira fruta com 2 milhões e 100. Aí vem a Pau, Gravity, Dog, Shadow, Venom, Control, Soul e Dragon. Nove frutas aí, lendárias, né? E... E ele reseta, tipo, a cada duas horas. Enfim, é isso. É... Tá, não tem mais nada de relevante pra essa ilha. É... Foi a primeira vez. Eu, tipo, queria trazer essa experiência, esse feedback pra vocês. Porque eu acredito que 99 das pessoas ainda nunca tinham visto isso aqui dentro do Bloxfruits. É algo bem interessante, bem diferente mesmo, que a gente não tá acostumado a ver. E, cara, quando eu fiquei tentando caçar essa ilha, foi um negócio complicado, mano. Eu não achei por nada, tipo, fiquei até um pouco chateado, porque o tempo que eu gastei fazendo isso daqui foi algo que, olha, me deixou encucado, hein? E, mano, provavelmente vocês vão tá vendo esse vídeo depois de eu tá fazendo um vídeo, né? Sobre a Dragon. Cara, eu tô upando pra 600 de maestria. Cara, lá eu vou contar melhor o relato de como foi. Vocês podem ver que atualmente eu tô com 564. E, meu Deus do céu, mano, lá eu vou explicar direitinho como é que foi e o que foi, porque o negócio foi complicado. Eu não quero ficar dando muito spoiler, né? Então você vai ter que acompanhar aí os vídeos do canal pra poder tá entendendo o que tá acontecendo. Mas eu queria muito ter encontrado esse... Esse... É... Advanced Fruit Dealer. Ele é um pouquinho diferente, ele tem uma espadona nas costas, tem um sorrisão assim. E... Mas... Essa sorte eu não... Mano, eu nem vou tentar procurar, porque uma vez eu fiquei, tipo assim, umas duas horas procurando. Sem brincadeira, ali, tipo, ali girando igual um bobinho, mano. Olha, isso é uma coisa bem vantajosa de você tá fazendo. Eu digo isso por experiência própria, porque vai te dar bastante fragmento de você ficar ali tentando encontrar. Porque agora o mar tá repleto de eventos. Então tem vários eventos. Tem o evento dos piratas, que eles vêm três navios tentando derrotar o seu barco, né? Quando você derrota, se eu não me engano, o barco maior vem 150 de fragmentos e os dois menores vem 50. Que já ia dar o total de 250. É... E tem chance de vir fruta ali também, hein? Por incrível que pareça, tem chance de vir fruta. É... Outra coisa... Ah... Vem a... A Cia Beast sozinha, vem elas em conjunto, né? Que você derrotando, você também ganha fragmentos. E também tem esse mar, né? Eu não sei se eu tô esquecendo de algum. Enfim, gostei também dessa atualização. Eu acho que poderia ter mais coisas, né? Poderia também ser mais fácil essa fruta... Essa fruta, essa ilha aparecer. Mas é aquele negócio, né? Se eu aparecesse demais também seria muito OP. Enfim, comentem aí sua opinião. O que vocês acharam. E família, é isso. Eu espero imensamente de coração que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer, que isso é muito importante. E faz cada vez mais, eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Tamo junto, até a próxima e tchau!